Hora do recado do telespectador DDD33, por isso que eu agradeço a audiência. Ah, você não tem que agradecer, eu agradeço. Eu gosto de agradecer. DDD3399111443, aliás, eu quero agradecer, viu, vocês dois, por sempre estarem comigo aqui no estúdio, né? São dois cinegrafistas, isso tem me ajudado muito. Quero... Quero agradecer o Gabigol, né, pelas intervenções aí no áudio, né, Gabigol? Olha lá, é sempre bom agradecer e agradeço a nossa audiência, que arrebenta no leste e nordeste de Minas. Boa tarde, que homem! Aqui, Lamonier! Ah, Lamonier! Aí, ó, Fifi, o quê, rapaz? Boa tarde, Nico! Você chegou chegando, hein? Cheguei chegando! É quando eu faço abertura, Lamonier, eu chego assim, ó, ó. É, eu gritava, opa! Agora eu não tô gritando mais não, eu tô fazendo só assim. Bom dia, leste e nordeste de Minas. Chegou chegando, parabéns! Vocês são nota mil! Tô aqui curtindo o BG. Meu nome é Jane Beatriz Caliço, do bairro Atalaia. E fez certinho, viu, Jane? Tirou a foto lá desse homem lindo. Olha Lamonier em cima, que é um quadro com flores de lírios do vale. É, é. Como que eu estou bonito nessa foto? O que é que eu tava falando ali na Lamonier? Parece que eu tô... Tava xingando o Ezra, hã? Eu xingo ninguém não, rapaz. Aí, Jane! Ó, obrigado! Boa tarde, Nico! Me chamo Júlia Sofia e sou de Tambacuri. Queria mandar um parabéns pra minha avó Fizica e minha prima Sofia, que estão fazendo aniversário hoje. Na foto é minha avó. Ela assiste vocês todos os dias. Fala com ela que amamos muito. Lidiane Jesus. Vovó Fizica, ela disse que é uma senhora porra demais. E disse que vai fazer um jantar diferente hoje. É! Próxima! Aí sim, ó! Aí sim, essa foto é de hoje. Por que que eu sei? Por causa da camisa que eu tô usando. Não essa. A outra que tá lá. Ah, esse foi a Gislane, lá no bairro São Paulo. Boa tarde, Nico Chocolate! Tudo bem? Você gosta da resenha, né, Elisa? Esse Elisa brinca demais. Estou aqui assistindo o melhor jornal do Brasil! Ó! Atenção, canais de televisão do exterior. Os senhores que tão me acompanhando aí. Sabia que acompanha a gente? Acompanha, tem tradutor e tudo. Vai lá! Esse aqui. Foi o Elisa que falou, tá falado. Um abraço a todos da equipe. E não esquecendo lá... Ah! Estraga a mensagem, não, Elisa. Que lamoniê! Esquecendo! É... Quer ver, ó! É mesmo, é mesmo. Você não é da equipe, não. Você é um ser. Um apenso. Ó! Estou... E não falei apêndice. Falei apenso. Estou aqui assistindo o melhor jornal do Brasil. Um abraço a todos da equipe. E esquece do lamoniê. O quê? Ele falou, e esquece do lamoniê. É! Elisa e Gilene da Atalaia. A Gilene linda aqui, ó! Um beijo pra ela! Lá no bairro São Paulo. Eu recebi abraço demais hoje no bairro São Paulo, viu, menino? Eu ando pra todo lado, filho. Ando que nem notícia boa. É, notícia boa, sim. Boa tarde, Nico! Sou o Graziele de Governador Valadares. Adoro o seu programa. Hoje é aniversário do meu pai, Ayrton, 44 anos. Ué, será que o homem é... É do volante grande, lamoniê? Tirou a foto na frente do... Do bitelo lá, ó! É, ué! Eita, nós! Manda um abraço pra ele. Vocês do jornal são 100! Graziele e Thaís, um beijo pro seu papai. O Ayrton. Tá aí, na rodagem. Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tô jóia, Heloísa! É a Heloísa Siqueira do bairro Santa Rita. Manda um abraço pra família Siqueira. Família Siqueira no Santa Rita. Beijo pra vocês! Tamo junto! Não me abandona, não. Tem muitos amigos no Santa Rita, viu? Bairro grandão! Alô, Jairão! O Jairão esteve aqui, né? Alô, Jairão! Boa tarde, meu amigo Nico! Aqui é o Cacildo JK3. Meu amigo Cacildo! Amigo de infância! Aí sim, hein? Passando só pra deixar um abraço pra você e sua equipe. Nós tamo junto, hein, Cacildo! Não desanima não, hein? Oxe! Que Deus abençoe sempre vocês! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra Maria Aparecida. Nico, ela é muito sua fã. Ah, então eu vou abraçar a Maria Aparecida aqui. Olha o abraço dela aqui. Esse aqui eu aprendi com o Gotina. Toma o seu abraço! Maria Aparecida não perde um programa seu! Manda um abraço pra governador Valadares. É o Pedro. O Pedro tá com a foto lá do Gabigol, lá. Hã? É o Pedro é amigo do Gabigol e joga junto, aí. Hã? Sabia não? Hã? Maria Aparecida, tamo junto! Um beijo, Pedro!